Uma outra coisa galera, que a gente vai trocar, vendo as lanternas, olha o detalhezinho que ela tem, que eu comentei, ela tem esse detalhe e tem esse detalhe aqui, que eu creio que foi tentar empurrar ela, então assim, a gente tá querendo trocar essas lanternas por uma lanterna dessas. Vou colocar uma lanterninha também no teto, que eu acho bem top, tá vendo? Lanterninha chique, toda OLED, queria achar outra roda dessa, mas isso aqui eu vou te falar, é única, esquece quem tem, tem, quem não tem, então assim, eu quero colocar um estribo, tá vendo? Estribozinho pequeno, uma panterona cromada, os puxadores em cromada, retrovisor, dá bastante vida pra aquela caminhonete, fechou? E eu conto com a ajuda.